Muito bem Cris, continuamos então com a promoção etiqueta... Vermelha! Muito bem Neuza, essa loja aqui é Domingos de Moraes, você vai ver ofertas... Vamos falar uma coisa pra você, todas as ofertas que tem nessa loja, tem na outra loja? Tem na outra loja também! Na outra loja tem aqui? Tem aqui também! Então muito bem, essa aqui é Domingos de Moraes, com essa promoção, olha, colchão casal, Hortomaster, pra quantos quilos esse aqui? Até 150 quilos! Tá saindo quanto Neuza? Saindo 5 pagamentos de 55 reais! 5 de 55? Isso! Muito bem! E o travesseiro cervical? Cumpre 2 e leve 3, é uma promoção também da etiqueta vermelha! Tá saindo quanto? Saindo 19 reais cada um! Muito bem, olha, Coppel, essa aqui da Domingos de Moraes, 2200 da Vila Mariana, de segunda a sexta, das 9 até as 7 e meia, e no sábado das 9 às 6 da tarde, domingo não abre, telefone? 0800 13 34 33! Uma Coppel perto de você, é pra você comprar pelo telefone, vai você Cris!